Olá, amigos, uma boa noite a todos, é uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui reunidos neste momento em prol deste projeto de valorização da vida, em prol desta questão que envolve este mês de setembro, onde o mundo fala-se nessa questão da valorização da vida neste setembro amarelo. Então, hoje nós estamos aqui reunidos através da AME Divinópolis, Aliança Municipal Espírita, em prol de um projeto que nasceu junto com a AME Divinópolis e as casas que são filiadas à AME, para falarmos de temas relacionados à valorização da vida, não só a questão do suicídio, mas todos esses temas que abordam a importância de valorizarmos a vida, entendermos a necessidade de compreensão maior do que vem a ser a vida e o porquê existir, né? O porquê nós necessitamos compreender melhor. Hoje nós temos aqui como presença marcante para nós, para explanar, para poder falar através deste momento, nosso querido companheiro Nazareno Feitosa de Brasília, que irá falar sobre o tema depressão, encontrando, assim, uma maneira de viver, né? Uma razão de viver à luz do Espiritismo. Boa noite, meu querido. Uma alegria, mais uma vez, estar contigo. Boa noite, Euripides. A alegria é nossa de poder estar participando de mais um evento da AME, né? De Divinópolis. Um abraço a todos os internautas, aos demais expositores que estarão também participando. É uma alegria poder estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez, Nazareno. Para iniciar esse trabalho, nós, como sempre, rogando a Jesus, a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais que dirigem, coordenam este trabalho, que nós aqui somos apenas instrumentos de estar levando esta mensagem, de poder contribuir ao bem maior, que é divulgar a mensagem de Jesus, levando ao consolo, ao esclarecimento, a todos aqueles que se encontram buscando esse sentido da vida. Então, nós rogamos a Jesus, a Deus nosso Pai, aos benfeitores espirituais, para que possam nos auxiliar, nos abençoar neste momento, fortalecendo a todos que se encontram sintonizados com esta proposta, sintonizados aqui hoje, para poder ouvir e também compreender um pouco mais do ensinamento de Jesus, como nós podemos compreender a questão da depressão, esse mal que tem trazido muitos transtornos, muitas dificuldades em muitas pessoas. Então, Mestre Jesus, nós rogamos a Ti, o Teu amparo, o Teu auxílio, a Tua assistência, neste momento e sempre, que esteja conosco, possamos buscar estar contigo, que assim seja. Nazareno, meu querido, é uma alegria sempre poder estar contigo, então, nós teremos aí essa hora de explanação, esse primeiro momento, e logo após esse bate-papo, com os amigos internautas participando, enviando as suas perguntas para nós, para que nós possamos, assim, conversar um pouco mais a respeito deste tema, que é um tema muito expressivo, de forma que a gente possa compreender muito as suas falas aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez, boa noite sempre, e a fala agora é contigo. Obrigado, Uripedes, é uma alegria poder estar aqui com vocês, e agradecer também ao nosso querido Igor, que está aí na técnica, cuidando aí de todos os detalhes, não é? Talvez se você tirar o Eurípedes, isso, aí vai dar certo. Cuidando aí de todos os detalhes, a gente está sempre aí aprendendo, não é? E poder estar participando desse evento, dessa Jornada pela Vida, da nossa Associação Municipal Espírita de Divinópolis, aí, na querida, Minas Gerais, terra maravilhosa, que tem trazido tantos grandes expoentes da doutrina espírita, que nos inspiram, que nos fortalecem. A gente, então, vai iniciar, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe, que nos fortaleça sempre, e que ele possa nos inspirar no aprendizado e no estudo dessa noite. Bom, nós vamos começar com o poema, a gente gosta muito de poesia espírita, não é? Vamos começar com o poema, então, da nossa querida Maria Dolores, psicografada pelo nosso querido mineiro Francisco Cândido Xavier, do livro Dádios de Amor, da Editora Ideal. E ela tem o título Depressão. Vamos ver o que Maria Dolores tem a nos ensinar. Vejam que parece até uma situação real que ela está narrando. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guardo-avô quase sem vida e três filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de casa sem tempo para chorar. Mostrando assim quanta gente ao nosso redor, precisando de ajuda, que a gente às vezes nem se dá conta. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era guarda de armazém. Mas vejam que será que a pessoa conhecia a doutrina espírita para trazer esse consolo, essa compreensão, o perdão? Tem dois filhinhos de colo, duas criancinhas muito pequenas, por enquanto ainda não sabe o que deve fazer da existência, espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, então ele nem consegue se movimentar, nem consegue enxergar, olha a dificuldade, então ele não consegue pegar as coisas para ele, a água, etc, comida. Numa esteira de barbante, implora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende. Ele grita na penúria que o consome, tem sede e febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Então veja quanto sofrimento ao nosso redor. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa, contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. A depressão é curada pelo trabalho do amor, que é o grande convite da doutrina espírita, realmente a prática do bem, no seu sentido mais amplo, não somente este, e aí nós temos o poema Depressão, da nossa querida Maria Dolores. Bom, meus amigos, a gente vai ter, então, cerca de uma hora de fala, depois nós vamos ter cerca de 30 minutos para perguntas de vocês, vocês podem ficar inteiramente à vontade para perguntar, porque eu estou tranquilo, porque o Eurípides está aqui conosco, o Igor também, qualquer coisa ele nos socorre, para a gente tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Então aproveitem para encaminhar as dúvidas, já podem encaminhar agora, o Igor só vai projetar o final para não distrair a gente aqui durante a exposição, e lembrar também que nós vamos ter vários outros expositores, eu não gravei o último não, mas amanhã teremos o Alberto Almeida, querido amigo Alberto Almeida, também a dedicada Marta Antunes, da Federação Espírita Brasileira, na sequência, então aproveitem, porque se a gente não souber, certamente essa toma boa, sabe, então sua pergunta não vai se perder. Tá, Jorge? Então fiquem tranquilos aí para formular as perguntas. Vamos lá, então, para os slides. Pessoal, para falar sobre esse tema, a gente precisaria de um seminário, não é? Sobre depressão, a gente precisaria de um seminário. Felizmente, a gente já gravou esse seminário, são várias palestras, não é? O tema do seminário é Depressão, Espiritualidade e Alegria de Viver, começa com a palestra de hoje, quando a gente aborda a depressão, também o transtorno bipolar, causas, tratamento e a espiritualidade, a doutrina espírita, encontrando uma razão para viver. Aí depois a gente tem uma palestra só sobre a obsessão espiritual, sobre a influência espiritual negativa e a sua terapêutica. Como é que a gente trata uma obsessão espiritual? É muito importante também para todos nós. Tem outras só sobre desapego e dificuldades financeiras, sobretudo agora, nesta época diferente, nesta época de pandemia, lamentavelmente, muita gente perdeu seu emprego, muitos companheiros tiveram suas empresas fechadas ou com muitas dificuldades. Então, é natural que as pessoas fiquem desesperadas e é um tema importante também. Tanto para a gente aprender com Jesus o desapego maior, ele realmente não só ensinou, mas vivenciou o desapego ao máximo, bem como também, como lidar com essas dificuldades financeiras e faltou ainda no título da palestra, e a providência divina. Então, sabendo também que Deus nunca nos desampara, nessa palestra a gente esclarece também. Tem ela, inclusive, dificuldades financeiras em tempos de pandemia, que você pode procurar também, são até versões mais recentes delas. Tem uma outra palestra só sobre autoconhecimento e iluminação interior, que é muito importante, os Espíritos dizem, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, não é? Nos lembram que um filósofo, um grande sábio da antiguidade nos diz, e acabou virando, tem um asterisco que acabou virando um seminário de cerca de 5 horas de duração, também está disponível lá. É só você procurar no nosso canal no YouTube, Nazareno Feitosa, e procura as playlists. Nas playlists são listas de reprodução que têm as melhores palestras, têm a relação completa dessa aqui. e também tem a playlist de autoconhecimento. Tem uma outra palestra que se chama Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que em alguns casos de depressão, era o meu caso, tem também por trás um sentimento de culpa, às vezes inconsciente, coisas de vidas passadas que estão tão presentes, que muitas vezes estão nos mobilizando, deixando a gente tristinho. Então, o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele com muita bondade nos trouxe essa palestra, uma palestra muito interessante, é terapêutico o perdão, a gente se perdoar, e muita gente, a gente não sabe, não é? A gente, às vezes, quer cumprir um mandamento maior, e o segundo mandamento, que é amar ao próximo, e como amar a si mesmo, mas se a gente não se perdoa, como é que a gente vai conseguir amar a si mesmo? A gente não consegue. Então, importante também ter aí o auto perdão. Tem outra, chamada a cura pelo amor e pela compaixão, que a gente vai fazer uma relação completa de todos os benefícios da caridade. A caridade, no seu sentido amplo, como ensina o livro dos Espíritos, na questão oitocentos e oitenta e seis, que é benevolência para com todos, é ser bom para todos. Então, a gente ajuda materialmente, como Jesus nos solicita. Aliás, é o único critério para a salvação que ele estabelece, é tive fome, desce comer, seja um desce bebê, etc. Então, é a caridade que ele estabelece. Então, qualquer religião está apta a nos conduzir para a salvação e, ao mesmo tempo, a gente vai mostrar como faz bem para a gente, como nos ajuda seguindo aí os conselhos da nossa querida Maria Dolores. Então, tem lá essa palestra bem interessante também. Depressão e mágoa, liberte-se, seja feliz. Alguns tipos de depressão, não é? Tem também o sentimento de mágoa muito grande associados e aquilo nos adoece. Aquilo faz com que a gente não consiga sintonizar muito bem com os espíritos superiores. Por isso, foi então, até o Chico, uma vez, passou por um problema, ficou com a mágoa grande, não é? A gente conta a história na palestra Lindos Casos de Chico Xavier, que ele, então, relaciona é que o Emmanuel diz, Chico, olha, os bons espíritos não estão conseguindo psicografar direito pelo seu intermédio, que tem uma nuvem escura lhe envolvendo por conta da mágoa que você ainda mantém no seu coração, que era até da irmã dele, que com pena do Chico fez a eutanásia, não é que o espiritismo não recomenda, a eutanásia, o sacrifício de um cachorrinho muito doentinho, que o Chico é quem alimentava, e ela vendo ele muito cansadinho, chegando muito tarde, acabou tirando a vida do cachorrinho, e o Chico era muito apegado aos animais, ficou muito triste, estava aquele sentimento fazendo mal e prejudicando, olha pessoal, se Chico ficou assim, imagina como é que a gente não fica do ponto de vista espiritual, ao invés de ficar com a nuvem, deve ficar assim, é uma tempestade de coisas, de energias negativas, nos envolvendo, prejudicando a assistência dos bons espíritos, então, perdoar é também terapêutico e libertador. A gente montou uma outra palestra sobre psicologia positiva, que é um ramo da psicologia voltado para estudar só a felicidade, como é que a gente faz para ser feliz, com pesquisas científicas, bem interessante, felicidade e espiritualidade, ligando as duas coisas, mostrando como Jesus também já nos ensina tantas lições. Depressão e mediunidade, o que mediunidade tem a ver com depressão? Será que tem algo a ver? Então, a gente confere nessa palestra, tem outras chamadas de Jesus e alegria de ver. Nessa palestra, também uma palestra inspirada, o Espírito Samuel Lucas relaciona-se com a doutrina espírita nos faz tantos, tem tantos motivos para termos mais alegria de viver e mostra que tudo que aparentemente que era ruim, na verdade é bom à luz da doutrina espírita. Do ponto de vista espiritual, muitas vezes é uma maravilha, apenas a gente não tem dessa percepção. Então, é interessante saber também como a gente aprende com a doutrina espírita, que Deus só permite o mal, só permite que a gente colhe o mal que a gente semeou no passado, porque sabe que dali nascerá um bem maior, dali vai nascer um bem maior. Então, a depressão, às vezes, está para nos ensinar, para nos fazer despertar. Depois tem Jesus, o maior psicólogo do mundo, vejam quantas palestras, como o seminário é longo, você vai ter um material bastante rico para se fortalecer. É o maior psicólogo do mundo, quando a gente busca no Evangelho várias dicas de como se fosse uma psicoterapia. O Evangelho, realmente como Jesus, como se fosse um psicólogo, claro que ele é muito mais do que isso, mas buscando as lições para a gente ter mais felicidade aqui na Terra também. Tem outra sobre vacina espiritual, saúde e espiritualidade, mostrando como os nossos pensamentos estão associados à nossa saúde do corpo, então é muito interessante também esse tema, e tem palestra sobre perda de pessoas amadas, tem muita gente tristinha, vivendo o luto agora por conta desse período de pandemia, então a gente também traz uma palestra só sobre esse assunto e termina com motivos para não desistir da vida na transição planetária. Quando a gente fala sobre esse tema, agora do setembro amarelo, eu vou evitar falar essa palavrinha, só que às vezes o YouTube, o Facebook, bloqueiam a divulgação quando a gente menciona alguma palavrinha um pouquinho mais delicada como essa aí, mas vocês entenderam, começa com S e I, e termina com D.I.O., você é a pessoa tirar a sua própria vida, tá bom? E aí tem palestras sobre pandemia na visão espírita, ansiedade e pânico, tem uma série de palestras só para a gente entender melhor como é essa questão da pandemia, porque que Deus permite que a gente passe por essas questões, não é? Tem vários temas, e tem também uma playlist só sobre o SUI, não é? Sobre a gente querer tirar a nossa vida e a alegria de viver, que tem três palestras sobre prevenção e esperança, inclusive em jovens e crianças, e também verdades e mitos, e a mesma palestra que já está lá na playlist de depressão, a gente repete aqui, não é? Então a gente quer se solidarizar com todas as vítimas nesse período, será que eu abri o slide certo? É, abri, porque eu esqueci aqui, um ficou aqui, esse período aqui falando de pandemia, então é primeiro nos solidarizar com todas as vítimas, Tem muita gente sofrendo, muita gente doentinha, muita gente sofrendo, a saudade do retorno ao mundo espiritual de um ente querido, muitos espíritos ainda com saudade da Terra também, agora lembrar que Jesus já nos informou sobre esse tempo que a gente veria, não somente guerras e rumores de guerras, mas também ele fala em pestes, então está lá no sermão profético e também nos confortou e nos orientou com seu evangelho de luz, enviou-nos ainda o consolador prometido por ele há dois mil anos para lembrar tudo que lhe houvera dito, nos ensinar mais ainda e a doutrina espírita se encaixa perfeitamente no conceito de consolador prometido. E lembrar ao mesmo tempo que nós somos super-homens, super-moços, nós somos imortais, a gente não morre, só o corpo e o corpo nada mais é do que uma roupa, a gente é melhor do que o Superman porque não existe a criptonita para a gente, não é? E o nosso querido Divaldo Franco, ele em uma palestra no Paraná, ele vai dizer que acredita que essa pandemia evitou uma grande guerra, então imagina uma guerra de grandes proporções, muito mais drástica, muito mais terrível, a recuperação muito mais lenta porque destrói tudo, não é? E um sofrimento muito grande também, então é o sofrimento mas tem. Para entender sobre pandemia, então vamos lá no livro dos espíritos, fica como dever de casa para vocês nas questões 737 a 741, no capítulo Lei de Destruição, tem esse item aí que tem essa palavrinha diferente, né? Flagelos destruidores, tem inclusive para download na internet gratuitamente, tem para fazer livros eletrônicos, Amazon, Kindle, etc., e também muitas livrarias estão entregando, não sei aí de Divinópolis, mas é provável que sim, tá? E a gente aprende com a doutrina espírita que existe uma escolha das provas, existe uma programação reencarnatória, entre aspas, a gente antes de reencarnar a gente tem um livre-arbítrio e aceitamos passar por determinadas provas aqui na Terra. E tudo isso a gente fez o que era para o nosso bem, não é? Jesus falou até os cabelos vossas cabeças estão todos contados, não tome mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, ele nos ensina também no Evangelho de Lucas. E sobre esse assunto é importante só lembrar uma questão que é fundamental e pouco mencionada nas palestras espíritas, é a questão 853 de O Livro dos Espíritos. Lá na resposta, os espíritos vão dizer a Kardec que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte chegar desse momento de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então vejam que é realmente um período que não tem o que fazer, a gente só vai na hora certa, a gente não morre de véspera. Por isso que Kardec na questão seguinte vai perguntar, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameaça, até mesmo uma pandemia, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Resposta, não, não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos, é verdade, há pessoas que levam seis tiros e não desencarnam, e outros tropeçam e retornam ao mundo maior. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então, chegou a hora também, não adianta o melhor médico, os melhores tratamentos, os melhores... Não, a gente vai na hora certa, então, não fique com o sentimento de culpa, ah, eu devia ter levado para tal hospital, eu devia ter feito isso, não, foi porque era a hora dele, não é? Nada poderá impedir que partas. E eles acrescentam que Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, qual o tipo de morte que te levará da terra. E muitas vezes, teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Lembram da escolha das provas? Então, quando a gente escolhe, então, às vezes, a gente olha, você pode desencarnar para o tal tipo de morte por conta dessa prova que você escolheu. Ah, Nazareno, então, por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não é para seguir nenhuma das orientações, algumas são polêmicas, mas vamos seguir, eu sigo todas, eu sigo todas as orientações para realmente manter a minha e a nossa família segura. Resposta, não, 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 não é, não são inúteis, pois as precauções que tomais são sugeridas com o fim de evitar a morte que os ameaça. são dos meios empregados para que ela não ocorra, então, a gente tem que seguir as orientações, né, pessoal, então, excetuando-se os casos que a gente decide tirar a nossa vida, a gente só morre no período programado, não, então, e claro, desde que siga as sugestões, não sendo absurdo, né, mas em regra que a gente possa seguir. Claro que todos aqueles que tiram a sua vida são amparados e terão novas chances, a doutrina espírita não tem penas eternas, não, eles vão ter oportunidade, sobretudo, de renascer, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazer sofrer muito seus familiares e amigos, sobre o seu papaizinho, né, como é que uma mãezinha não fica, muitas vezes até, de crença católica, aquela, que acha que a pessoa vai ser condenada, então, vejam a preocupação, colhem sofrimentos completamente evitáveis e irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio, da sua SUI, né, então, viver ainda é a melhor solução, que no Livro dos Espíritos fala que as provas não superadas tendem a se repetir, então, será que vale a pena a gente tirar a nossa vida por causa de uma quebra financeira, do desemprego? Você tem certeza? Você quer passar por isso de novo em outra vida, que a prova, se você não conseguiu concluir a prova, aqui há um monte de provas, de testes, de avaliações, você está pensando em tirar a sua vida por causa de uma doença muito grave, terminal, de um transtorno bipolar, de uma depressão que às vezes não responde ao tratamento, você quer passar por isso de novo, tem certeza? Em uma situação menos favorável, se é um retorno de um ente querido, de um filhinho muito amado, enfim, de um grave problema, você quer passar por esse sofrimento de novo, meu amigo? Não é melhor a gente chegar no mundo espiritual como vitorioso, em vez de um fugitivo diante das provas que não são necessárias para o nosso adiantamento, das nossas expiações, porque a gente está colhendo aquele que a gente semeou, claro que a caridade cobrou um multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro, que Jesus ensinou a ele, e também ele próprio disse, porque muito amor, ou seus pecados foram perdoados. Então, a caridade pode resolver todo o nosso karma aí. Deu até uma mensagem do Emmanuel, chamada remuneração espiritual, que fala sobre essa ação. Então, vamos liquidar logo essas faturas, se aqui é um mundo de expiação, expiação significa purificar, purgar, os espíritos dizem que a terra como se fosse um purgatório, um presídio, então, vamos cumprir nossa pena, vamos liquidar, para a gente chegar no nosso espiritual sem nenhuma mácula, com a folha de antecedentes limpa, para a gente não se preocupar e gozar de uma felicidade muito maior junto de nossos familiares, está certo? E teve uma época que o Chico passou por um grande sofrimento, vocês lembram qual foi o conselho que Maria de Nazaré deu para o Chico? Ele pediu a Emmanuel, o Emmanuel conseguiu um recado da senhora, curtinho, e aí, disse a ele, Chico, o recado que veio é que tudo passa e isso também passará. Então, Chico escreveu um cartaz grande, colocou na parede do quarto dele, toda vez que ele lembrava de manhã dos problemas que ele estava enfrentando, ele leu o cartaz, tudo passa, isso também vai passar, e é verdade, tudo passa, inclusive eu me tornei espírito por causa de uma quebra financeira, eu fui 12 anos ateu, eu não acreditava em Deus, imagina, o atrevimento, uma vaidade intelectual, o orgulho muito grande, e aí foi necessário esse remédio amargo assim, nossa família quebrou, perdemos todo o patrimônio material que a gente tinha na época, só não passamos fome porque o papai tinha recém conseguido aposentar, e hoje, quando eu lembro desse período muito difícil de muito sofrimento, parece apenas falar um sonho, é como se fosse um pesadelo, porque passa, meus amigos, é impressionante, eu só lembro na hora de falar nas palestras, então, confiemos, tudo passa, o Brasil está avançando, bem, está passando essa onda difícil, e a gente tem, então, essa certeza, esse consolo de voltar. Bom, e aí no livro Obras Pós, a gente fala, tem uma mensagem também chamada Regeneração da Humanidade, falando dessa transição planetária que a gente está vivendo, falando que os tempos já são cegados, naquela época já tinha essa informação pelos Espíritos, e olha o que eles vão dizer, que nesse período, os SUI, as pessoas tirarem sua vida, se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças, e será que não é isso que a gente está vendo hoje? nunca, nunca tivemos tantas pessoas tirando sua vida como agora, nunca, hoje, crianças, o número de adolescentes e crianças mesmo, de 10 a 14 anos, multiplicou o número de tentativas e de muitos que conseguem, e fala também que a loucura, que era como eram chamados os transtornos mentais graves, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem, estarão arriscados no número dos vivos, quantas pessoas ficando em vargas, aposentando por invalidez por conta de uma depressão, de um transtorno bipolar grave, que muitas vezes não conseguem responder bem a medicação, então olha como os espíritos já nos advertiram, dizendo que esses seriam também os sinais do tempo, mas aí traz uma mensagem super cheia de esperança por conta do tempo que a gente não vai colocar para vocês, então qual seria um problema mais urgente e atual que mais podemos evitar? Realmente é o ex-fimido, então a gente já sabe que eles matam mais do que os homicídios e as guerras juntas e cerca de um milhão de pessoas tiram suas vidas por ano, não a cada 40 segundos, então quando a gente vai para a doutrina espírita a gente compreende com Kardec que o espiritismo bem compreendido é o melhor preventivo contra a loucura, ou seja, contra a depressão grave, o transtorno bipolar, cérebro e o S.U.I. Então vamos mostrar que isso funciona. Uma coisa importante, pesquisas demonstram que em quase 90% dos casos cabia um diagnóstico de um transtorno mental, ou seja, a pessoa que tirou sua vida, ela podia ter sido medicada, podia ter feito psicoterapia, podia ter sido auxiliada, não é? E eu acrescento que em 100% dos casos havia uma obsessão espiritual, uma influência espiritual negativa, que também poderia ser aliviada, poderia ser combatida, tratada também, não é? Normalmente a gente consegue. Bom, então vocês sabem que ela já foi chamada mal do século, era chamada de melancolia, os números aumentaram muito, até crianças sofrem dessa enfermidade, até mesmo na idade pré-escolar. Curioso que é mais comum em mulheres e existe depressão sorridente também. Olha, muitos humoristas eram depressivos e aí você vê aquela pessoa sorrindo, contando piadas, etc., às vezes para mascarar um sofrimento, uma depressão. E ela é diferente de tristeza, né, pessoal? Tristezas são normais, fazem parte da vida, a gente até valoriza um pouco mais os momentos de alegria depois que a gente passa dos momentos de tristeza. É diferente do tédio, que é o fruto da ansiosidade, da gente não estar fazendo nada, que inclusive são as duas causas que o livro dos Espíritos relaciona, além de outras, da pessoa tirar sua vida, é o excesso de ódio, o fruto da ansiosidade e também o excesso de saciedade. A pessoa ter já conquistado tudo o que ela queria, os jovens de hoje que a gente dá tudo o que eles não precisam, eles ficam entediados, em casa, sem trabalhar. E aí, por isso, eu também, né, e vejam que nos países mais desenvolvidos é onde tem maior número de pessoas que tiram suas vidas, porque eles já têm conseguido alcançar um bem-estar social muito grande. É diferente de desmotivação, às vezes a gente está desmotivado, e a própria Joana de Angeles fala que a insatisfação é útil ao progresso, não é? Então, porque a gente querer sempre melhorar um pouquinho é bom para a gente não se acomodar, não é? Então, olha, depressão não é preguiça, não é fraqueza, não é fraqueza de caráter, não, pessoal, é uma doença, e só sabe que é depressão quem já passou por ela. Por mais que eu explique para vocês aqui como é que é um episódio de depressão, porque a gente não tem só a doença, que muitos carregam durante muito tempo, mas temos episódios depressivos, por mais que eu explique para vocês, vocês não vão entender. A gente sente uma angústia terrível, a vida fica em preto e branco, não tem mais o colorido, a gente só quer dormir, ou se esconder, ou fugir, ou desaparecer, a gente não quer comer ou comer demais, a gente não quer namorar, não quer estar com os amigos, não, a gente fica sem energia para nada. É impressionante. Então, não adianta dizer, reage, a pessoa não consegue reagir, ela precisa de ajuda, sim, estímulo, sim, mas não de cobranças, como muitas vezes a gente tem feito. Então, tem que ser uma coisa adequada. Um psicólogo, um espírito, uma vez contou, que uma mãezinha, vendo o filhinho muito deprimidinho, vendo ela lá no quarto, muito triste, ela, ao invés de chegar lá e fazer aquela briga com o rapaz, o que é que ela fez, meu filho? Você está tristinho, não está? Toma, estou muito triste. Pois olha, eu vou deitar aqui ao seu lado, vou ficar aqui do seu lado, sofrendo com você, meu filho. Não vou deixar você sozinho. Não é uma pegada diferente, isso, não é? Um acolhimento maior, e aí o menino, ô, mãezinha, obrigado, você está aqui. Vamos sair daqui. Já se compadeceu da própria mãe, não é? Já ajudou também, então vejam lá, a importância da gente saber lidar melhor com a enfermidade, não é? E precisa ter cuidado no diagnóstico, porque às vezes é confundido com o quê? Com o transtorno bipolar. É importante saber a diferença, o transtorno bipolar é aquele que a pessoa oscila, que ela tem altos e baixos, não é? É o que eu tenho desde a infância. Eu não preciso de motivos para ficar feliz, para ficar acelerado, às vezes alguma coisa que me deixa preocupado me deixa acelerar, e também tem momentos que eu começo a ficar tristinho, às vezes sem motivo algum. Então vejam, e a medicação é diferente, eu não posso tomar um antidepressivo, eu tenho que tomar um estabilizador de humor, que são remédios ótimos, fazem efeito muito rápido, às vezes o antidepressivo demora uns 15 dias para começar a fazer um efeito maior, então vejam, é importante a gente saber diferenciar o que é um, que é outro. Tem muitos casos de depressão, na verdade, são transtornos bipolares, que tem vários níveis, são quatro níveis diferentes, um bem mais leves, outro mais graves, tá? Infelizmente, o meu é levinho, não é? A anemia profunda deixa a gente muito abatido também, muita sem força, a baixa absorção de ferro, você pode estar com menos ferro, mas o seu corpo pode estar com alguma dificuldade, então tem que verificar como é que está a anemia, questões hormonais, então, problemazinho na tiroide, essa glândulazinha aqui, não é? Que aí tem os hormônios T3, o T4, o TSH, o podirodismo também, a própria testosterona, que depois dos 40 anos começa a cair, sobretudo nos homens, mas ela também existe nas mulheres, e ela traz muito vigor físico, ela também dá disposição, não é só o hormônio para estimular a questão sexual, tá? libido, então, às vezes está precisando repor, tem uma gente que defende isso, tá? A falta da vitamina B12, então, olha, uma vitamina pode fazer diferença no nosso psiquismo, como o excesso dela também faz mal, tá? Pode provocar um tipo de loucura, até, então tem que fazer um acompanhamento médico de um nutricionista, tá? Então, ficar atento aí, aí tem os alimentos ricos em triptorfano, que vai ajudar também a síntese da B12, da serotonina, desculpe, que é um neurotransmissor importante, né? Verminoses muito graves, tratamento médico, a pessoa está fazendo quimioterapia, ela não está propriamente deprimida, ela está com a doença, que é o câncer, por exemplo, e está deixando ela muito batidinha, tá? Então, ela pode também, claro, fazer uso da medicação, não é nenhum problema para dar um suporte, uma perda no momento de luto também, você pode fazer para tomar um suporte, em outros momentos também, mas, não é, é diferente de um diagnóstico típico de depressão, quando é só depressão mesmo, né? Chamada depressão unipolar, que é só, que a pessoa não tem oscilação. Quando a gente larga as drogas também fica assim, a mediunidade não harmonizada, então é importante ver se não tem uma questão mediúnica, as influências espirituais negativas, sobretudo se a gente for médio, aí a influência é muito mais patente, muito mais fácil de acontecer, não é? Então, sobre esse assunto a gente tem aquela palestra só sobre esse tema e outras questões, é uma cuidar também com o excesso de diagnóstico, né? Às vezes chega no médico, mas já dá logo o remédio, tem que buscar tratar as causas, não ficar só nos efeitos não, tá? Importante a psicoterapia, verificar o que é que tem atrás disso também. E tem dois tipos principais, a reativa é quando a gente tem um motivo, como uma depressão pré-parto, olha os hormônios como são importantes, né? Doenças graves, perda de emprego, etc., mas tem gente que não precisa de motivo para ficar deprimidinho, a chamada depressão não reativa ou constitucional de causas endógenas, né? Então, tem essa questão. E tem muitas consequências que ela provoca, então muita gente vai para o álcool para tentar ficar alegre por causa de uma depressão, olha, vai para a cocaína, para o crack, para tentar se estimular mais, né? Por conta de uma depressão, uso de outras drogas, então tem que, quando a gente vai tratar dependência química, a gente tem que ver se não tem uma comorbidade, uma doença ao lado, sustentando a dependência, que é outra doença, não é? A pessoa, às vezes, vai para a maconha, vai para o cigarro por conta de um transtorno de ansiedade generalizada, então precisa tratar a doença para a pessoa conseguir libertar-se da outra doença chamada dependência química, tá? Pode provocar enxaquecas, alergias, obesidade ou grande perda de peso, né? Pode provocar diminuição da imunidade, já que em ALEG, que isso seria a explicação por que tinha tanta tuberculose e no passado não tinha o antibiótico, nós temos hoje, né? A penicilina é uma invenção relativamente recente, entre os artistas românticos, né? Então, aquele povo todo, eu, inclusive, não digo mais que estou com depressão, eu digo que estou romântico, que é aquela turma toda maravilhosa, era muito depressiva, mas não tinha palavra, a palavra depressão é recente, então eles eram chamados de românticos, né? No passado era chamada de melancolia ou assédia, e aí eles eram chamados de românticos, então eu não digo mais que estou com depressão, não, eu estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, e isso também vai passar, e é verdade, ela passa, não é? Curioso. E é também uma das principais causas, os transtornos de humor, são a principal causa da pessoa tirar a vida. A segunda principal tipo de causa, você sabe qual é? Dependência química, o uso de substâncias, psíquicas aí que normalmente nos fazem mal, tá joelho? Agora veja que mesmo quem teve depressão pode fazer muito, muitas pessoas maravilhosas tiveram depressão ou transtorno bipolar e deixaram um legado fantástico, por exemplo, Sócrates e Platão, esses grandes gênios da filosofia, Aristóteles conta que ele se recolhia em profunda melancolia de tempos em tempos. William Shakespeare, Lincoln, Santos Dumont, esse grande brasileiro que acaba tirando sua vida, Leon Tolstói, um gênio russo da literatura com QI de 190, era romântico também, Freud, nem Freud consegue explicar esse direito, Jung também, o grande continuador e depois alterou essa proposta da psicanálise, Beethoven, que vai ficando surdo com o passar do tempo e mesmo depressivo e mesmo surdo, vai trazer a nona sinfonia, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu, que se chama Ode à Alegria, Canção da Alegria, olha que coisa fantástica, Francisco de Assis, não é? Divaldo, no seminário sobre a vida de Francisco, vai dizer que naquele um ano que ele vai ficar acamado, todos os biócritos existam, eles não sabem exatamente dizer o que ele tinha, antes de começar a sua missão, Francisco de Assis teve uma grande depressão e foi naquela noite escura de quase um ano que ele descobriu que não viu a terra somente para estar nas festas, com os amigos, nas baladas, mas que ele era verdadeiramente o emissário do Cristo e vai viver o seu evangelho como jamais ninguém viveu antes, né? E aí nunca mais vai ter depressão, não é? Então vejam que é a chamada inclusive depressão iniciática para a gente descobrir, se a gente descobrir o que é que a depressão está tentando nos ensinar, a gente vai dar um grande salto na nossa evolução espiritual e aconteceu comigo, não é? Graças a Deus ela me ajudou a curar esse orgulho gigantesco que ainda tem, mas melhorou bastante, pelo menos já não sou mais ateu, não é? E junto com a quebra financeira, o outro remédio amargo, mas que me ajudou muito. Então vejam, felizmente eu voltei a acreditar em Deus e minha vida melhorou bastante. Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, Vitor Hugo, inclusive religiosos muito famosos como o padre Marcelo Ross, Fábio de Melo, confessam também que tiveram depressão, até Gandhi, nas suas biografias, ele narra que teve episódios de depressão, o Divaldo, esse expositor tão querido, também teve, quase tirou sua vida, chegou aí para um elevador no livro, no filme maravilhoso, que vocês não assistiram, assistam, acaba com a depressão da gente, a gente se diverte muito, se emociona também, Divaldo, o mensageiro da paz, um dos melhores filmes que eu já vi na vida, não é filme espírita, em geral, tá, a mensagem extraordinária de muita esperança, o Divaldo também vai para um elevador para pular de lá no fosso, o elevador, que era um local que tinha virado moda em Salvador, a Mary Monro, o Elvis Presley, esses atores e cantores aí, maravilhosos, lindos, com a voz fantástica, o Elvis Presley, e aí a gente vai ver muitas vezes, desencambando para as drogas, para o excesso de álcool, o torpecimento com os remédios, não é? Muitos tiram sua vida, Elizabeth Taylor, o Charles Chaplin, olha os humoristas aí, o Chaplin, o criador do Carlitos, o Jim Carrey, também, o Robin Williams, que aí por conta da depressão vai para o álcool e por conta dele vai também tirar sua vida, não é? O Sting, o Mozart, Van Gogh, Tchaikovsky, Winston Churchill, a criadora do Harry Potter, a J.K. Rowling, e muitos outros, até o Brad Pitt, pessoal, até o Brad Pitt teve depressão, por que que a gente não vai ter depressão também, não é? Porque tá chique, tá na moda ter depressão, então olha lá, você vai bem-vindo ao clube, vai passar, nesse período agora de pandemia, muita gente tá tendo episódios, é natural, mas tem, use a medicação, busque ajuda especializada, busque o tratamento espiritual, a espiritualidade, é um grande momento para a gente se transformar esse período de pandemia, não é? E a gente vai ficar chique, que nem o Brad Pitt, não é? Eu vejo que até ele teve, um rapaz bonitão, jovem, famoso, não é? Então ela tem várias possíveis causas orgânicas e fatores também que vão agravar predisponentes também, não é? Tem causas genéticas, estudos sobre esse assunto, programação reencarnatória, nós já falamos, então pode ser a nossa prova ou a nossa expiação, pode ser uma expiaçãozinha. Bom, um dia eu tava me queixando sobre depressão, não é? E o Espírito Samuel Lucas, que é muito bondoso, muito bonzinho comigo, ele disse assim, meu filho, me diga uma coisa, os paralíticos, eles podem se queixar da vida? Não, eles têm que aceitar essa expiação. E os nossos irmãos que nascem cegos, que não tem como enxergar, eles podem se revoltar contra a lei divina? Não, Samuel, eles têm que se resignar também, porque mais tarde voltarão a enxergar. E ele disse assim, olha, por que que algumas pessoas depressivas, que têm aquela expiação na vida, como é o meu caso, não é? Por que que se acham no direito de se revoltar contra a lei de Deus até tirar a sua vida? Também é, muitas vezes, é a nossa prova, não é? Pode ser a nossa prova, a nossa expiação. Então, se a gente está aqui para apagar, para purgar, para purificar, se a gente está aqui no composto de um presídio, vamos cumprir nossa pena direitinho e chegar como vitorioso do mundo espiritual com perespírito, assim, resplandecente, porque a doença, diz André Luiz também, funciona como dreno energético, não é? Para a gente avançar, para a gente melhorar bastante. Tem também, então, a questão dos neurotransmissores, não é? Que a gente não sabe se é causa ou se é efeito, também tudo está interligado, não é? Sobretudo a serotonina, dopamina e noradrenalina, dentre outros, não é? Por isso que hoje tem muitos medicamentos, às vezes um atua em dois, outros atuam em três, e aí você vai utilizar vários até acertar o seu remedinho, tá? Um período da baixa do testosterona bipolar, que a pessoa está deprimidinha, não é? Pensamentos, emoções, sentimentos negativos, não é? Vejam lá aquela palestra vacina espiritual. Alguns dizem também que seria uma doença nutricional, que é uma doença inflamatória, tem que ver também como é que está seu intestino direitinho, questão da desbiose, então tem muita, muita coisa, muitos assuntos, muita pesquisa sobre esse assunto hoje em dia também, não é? Psicológicas, então vamos ter conflitos aí, tanto na área da sexualidade, é muito comum as pessoas que têm conflitos nessa área, né? Pensarem em tirar sua vida, então é importante a gente puder auxiliar a doutrina espírita uma visão muito acolhedora, não é? Conflitos familiares no trabalho, traumas dessa vida ou de vidas passadas, fobia social, culpas que a gente traz de ter tirado a vida de um bebezinho, essa palavra também eu não posso falar, né? Começa com A-B-O, então você sabe, então é importante a gente também praticar a caridade para cobrir esses nossos equívocos aí todos, a gente tem todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar nossos erros, Então está muito associado também a quem tirou a vida de um bebezinho, os episódios de depressão, sobretudo na meia-idade que chama, mágoas, nós já falamos, e a síndrome do pânico ela pode gerar uma depressão secundária, ou seja, a pessoa não consegue sair de casa, já é outra enfermidade, a síndrome do pânico, né? E o transtorno nessa idade de analisar, e aí a pessoa, como não consegue sair de casa, começa a ficar deprimida, é a chamada depressão secundária por conta da síndrome do pânico, pode ser também maior sensibilidade aos espíritos, e a gente lembra da profecia de Joel, que Kardec estuda no livro A Gênese, que fala que no final dos tempos, ou seja, nesse período de transição planetária, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, profetizar é da comunicação mediúnica, muitas vezes, não é? Nem sempre mais em regra, você pode traduzir assim, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica fica muito mais comum nesse período de transição planetária. Então, será que não é isso que está acontecendo? Que a gente nunca viu tantas pessoas tirando sua vida como agora, né? Nunca viu tanta obsessão, influência espiritual negativa como agora, tanta depressão, tanto transtorno bipolar, tanto dependência química, não está natural, tem uma coisa, é realmente esse final dos tempos, que não é final do mundo, nem do planeta, mas é final de um ciclo, de uma época, para começar uma nova era, mundo de regeneração muito melhor, como nos esclarece a doutrina espírita, confirmando os ensinamentos de Jesus, não é? Trazendo mais detalhes sobre esse assunto, então vamos, vamos conferir, estudar a doutrina espírita também, que aliás, é um grande tratamento para todos nós, tá? Igor, se você puder ficar me ajudando a fazer essa oscilação dos slides, eu te agradeço, porque acaba me atrapalhando aqui um pouquinho. Pode ser causas espirituais, então pode ser uma obsessão, pode ser a auto-obsessão, a gente mesmo se auto-obsediando com um sentimento de culpa, é muito comum, o excesso de perfeccionismo, que gera frustração, que tudo isso é fruto do orgulho, não é? Causas sociais, então falta de recurso, o apego aos bens materiais, período de guerra, de fome, de isolamento, pessoa muito isolada, causas comportamentais, já vemos aqui a ossozidade, o tédico, o excesso de saciedade, os espirituais também relacionam trabalhar algo que não tem vocação, como sendo um dos motivos da pessoa querer atirar a sua vida, né? Então cuidar, respeitar a vocação dos filhos, né? Culturais, uma mídia que ressalta o mal e o sofrimento, porque é isso que a gente gosta, né? É isso que dá audiência, a gente gosta de ver essas coisas. E aí por isso que a mídia só mostra tragédia, é corrupção, é problema, é homicídio, é suicídio. Olha, tudo que você tem no saco e não presta é uma verdadeira lavagem cerebral, ao contrário, em vez de lavar, suja tudo, você fica tão... Se você não estava triste, se você assistir aí os noticiários durante algumas horas, meu amigo, e a gente tem gente que fica assistindo o tempo todo, o dia inteiro, tem canais, são 24 horas de notícias, aí repete as notícias negativas, não, vamos fazer como vocês estão fazendo, assistir palestras, espíritas, um bom livro, leituras, conversas nobres, fazer uma atividade física que é fundamental também para tratar a depressão e assim por diante, a ditadura da beleza, da magreza, essa é a mais terrível, a da magreza, engordei 9 quilos nesse período agora da pandemia, da riqueza, da felicidade, como se isso promovesse a felicidade e já está comprovado, cientificamente, que não provou, não produz felicidade. Aquela saudade da nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, o item melancolia, a inaceitação, a frustração, provocada pelo orgulho, por a gente estar sofrendo, a gente não aceita porque está enfrentando um sofrimento aqui na terra e aí quer tirar a nossa vida. O sedentarismo pode agravar, então é muito importante a atividade física. A minha psiquiatra dizia, se você fizer atividade física com mais regularidade, eu reduzo o seu remédio para metade. Olha como é que são as coisas lá. Vejam como é importante, porque o próprio corpo produz neurotransmissão, endorfinas maravilhosas, que nos trazem muito bem-estar, disposição. É bom para tudo, para a osteoporose, para a diabetes, para a pressão, para tudo, pessoal, emagrece. Muito bom fazer atividade física, nosso corpo não foi projetado para ficar em casa trabalhando no computador. Ambientais, um clima muito adverso, aqueles países nórdicos que tem muito período de escuridão. Uso excessivo ou dependência de drogas como o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. ele não produz alegria, não. Ele deixa a gente mais solto, mais permissivo e por isso a gente fica mais engraçado, começa a contar mais piada, etc. Mas ele não é uma droga estimulante, não. Não é. Tanto que depois de algumas horas a gente fica sedado, fica com sono, fica meio triste. No dia seguinte ainda fica com ressaca. Então ele não é uma droga e produz alegria, não. E muita gente agrava a sua depressão com o uso de álcool ou até que é daqueles calmantes. Os calmantes a gente pode usar pode quando o médico indicar durante um certo período de tempo. Não é para ficar tomando todo dia, pessoal, porque eles provocam depressão. Eles são feitos para baixar a mente quando a gente estiver muito ansiosozinho, os ansiolíticos. Causa ambiental, já falamos, uso excessivo dependência de drogas como o álcool e a aposentadoria. Que na verdade não é um problema não é aposentadoria, é inatividade. provoca muita depressão. Eu já trabalhei no INSS. Impressionante. As pessoas ficam em casa, batem uma depressão, não se sentem mais úteis. Como o trabalho é terapêutico para a gente, a gente reclama do trabalho. Mas é muito bom estar com a mente ocupada, é fundamental, mente vazia, oficina do mal. E a gente depois que aposenta ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado sem fazer nada, vai pegar os netinhos na escola. já que tu está aí à toa, vai buscar na farmácia uns remédios, a gente vira o mordom da família. Porque vira jaquetu. Então vamos aposentar, mas é para trabalhar mais, juntar as casas espíritas da Amedivinópolis e da sua casa espírita que você tiver aí também, da sua igreja, do seu templo evangélico, casa budista. Tem sempre trabalhos sociais. Vamos lá. Quais são os tratamentos tradicionais? Medicamento, que tem os antidepressivos e os ansiolíticos, que são os calmantes, para quem tem uma TAB, que é o transtorno bipolar, tem os TAB de valor de humor e também pode usar os ansiolíticos naquelas fases de mania. Atividade física, psicoterapia, que aliás é um ótimo meio para autoconhecimento. A depressão leve, você pode tratar ou com remédio ou com psicoterapia. Tem pesquisa científica comprovando isso. Só a psicoterapia é capaz de resolver. Olha que coisa interessante. A eletroconvulsoterapia, os eletrochoques, que você toma com sedação, você não sente o dom, não sente nada. São muito eficazes nos casos de depressão muito grave. Várias pessoas que eu conheço, a gente acaba conversando com muita gente com essa dificuldade, falam, Nazareno, como eu melhorei bastante, fiz várias sessões. Pena que o SUS não oferece gratuitamente. O SUS tem que fazer de maneira privada, ainda. Vamos lutar para que ele ofereça também. Vamos fazer, cobrar isso dos nossos parlamentares, governantes. e aí, ao mesmo tempo, vejam, que eu mesmo, eu pergunto para a minha psiquiatra, mas doutora, eu não posso fazer esse eletrochoque, não? Eu queria ver, se é tão bom assim. Ela disse, não, não é indicado para o seu caso, para o meu caso, não serve. Eu não sei o que acontece, ninguém sabe o que acontece, deve dar um choque no espírito ali, no obsessor, que o obsessor sai correndo, não quer saber mais ali. É impressionante, olha que coisa, e a gente acha que é coisa de tortura, coisa do passado. Tem nos livros, inclusive, da Associação Médico Espírita do Brasil, tá? A abstinência de drogas, não evitar as drogas depressoras, as drogas estimulantes também, como a gente sabe, e talpecentes, não é? Uma alimentação saudável. E será que a gente deve usar o remédio psiquiátrico mesmo, Nazareno? Porque a pessoa diz, ah, tem remédio desse que provoca dependência. Antidepressivo não provoca dependência, o que provoca é o ansiolítico, aquele taja preta, por isso que ele tem a taja sem preta, o antidepressivo não tem taja preta, o estabilizador também não provoca dependência, olha que maravilha. E algumas pessoas dizem, ah, mas tem estabilizador de mol que engorda. Alguns deles, ah, boa parte não, então fique tranquilo. Muitas vezes a gente engorda porque está deprimido e vai para o chocolate, vai para açúcar, não é? Para produzir dopamina, para aliviar um pouquinho a nossa tristeza. Então, se você tomar medicação, vai comer menos também, olha que maravilha. E antidepressivo emagrece, olha que legal. Eu queria poder tomar antidepressivo, mas não posso, não é? E a pessoa diz, ah, não preciso disso não, sou espírita. É? Então, quando você for para o dentista, você diz que não quer anestesia também, você não quer o antibiótico quando você estiver doentinho, com uma enfermidade grave. Eu quase morri de uma pneumonia dupla que eu tive, né? Com o princípio de séptico. agradeço a Deus e agradeço a Deus as antibióticas que me salvaram. Olha lá. E o Quirico Chico, que é esse grande mereiro, nos orientaria quanto a isso. Pessoal, o Chico era um excelente paciente, não é? Teve época dele tomar 20 comprimidos por dia, não gostava de hospital, mas era muito obediente aos que o médico prescreveu. Sempre cuidou direitinho do seu corpo, não é? Com a medicação. E no livro Chico Xavier em Goiânia, perguntaram para o Emmanuel sobre esse assunto, sobre remédio psiquiátrico. Olha lá. E psicoterapia também. O tratamento com psicólogo ou psicanalista. Perguntaram-se se os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre. E o Emmanuel vai dizer, olha, os amigos nossos da vida maior, exprimidos comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, tanto quanto a psicologia e a análise, ou seja, a psicoterapia, são caminhos da ciência proporcionados ao nosso uso, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirmam que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos. O tarja preto, o Emmanuel está falando também. O neurolético, que é essa outra grande classe de vários outros tipos de remédios, para o alívio ou cura, porque às vezes é só o alívio que a gente vai conseguir, às vezes é uma expiação, mas vai buscar o alívio. Ou cura das enfermidades da mente é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Olha, e a gente que sem querer tomar medicação e sofrendo, tem no livro Chico Chalenguinha, e aí tem gente que depois que começa a tomar remédio, diz assim, doutora, se eu soubesse que esse negócio era tão bom assim, eu já tinha tomado isso há 20, 30 anos atrás. Então vejam que diferença que faz. Então a gente tem que tratar assim as causas da depressão, mas enquanto a gente não resolve as causas, tem que tratar os efeitos, porque a medicação vai preservar nossos relacionamentos. Muitos casamentos terminam por conta de uma depressão e um transtorno bipolar. Ajuda a retornar ao trabalho que é fundamental, é terapêutico como a gente viu aqui, traz disposição física para a gente fazer uma atividade física e para a academia, para uma academia de dança, que maravilha dançar, ter a música que estimula, ter o contato com outra pessoa, troca de energias, você aprender coisas novas, é muito interessante, faz muito bem para a depressão, vários amigos fazem dança por conta disso, não é? E ajuda na disposição para trabalhar no bem também, para a gente começar aquele trabalho social, para buscar essa cura que vicia. O trabalho social é tão bom, pessoal, que o psiquiatra espírita Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul, ele fala que produz tanto a dopamina quanto a cocaína e por isso vicia, é muito bom, comece com o seu grupo de estudo, do balanço, do caro espírita, e há uma atividade que você gosta, vai ver como é terá, como faz bem para a gente, não é? Porque a caridade cobre uma multidão de pecados, vai melhorar a nossa sintonia, a medicação, a gente vai pensar melhor, vai sintonizar melhor com os bons espíritos, olha quanta coisa, quantos benefícios, não é? E mesmo que o seu remédio deixa você mais fofinho, o que é melhor? Um fofinho feliz ou uma grisela triste, não é? Já viram? Todo gordinho é feliz, todo gordinho é simpático, não é? Os magrisela, a maioria testinha, aquela coisa assim, não se preocupe, tá? Cuide de você, faça o cuidado também, agora cuidar também com o nível dos remédios, tem que ver a questão, vou tomar antibiótico, tem que avisar para o psiquiatra, para dizer, o doutor vou avisar tomar esse medicamento, aí ele vai fazer uma alteração, porque altera o nível no sangue, laxante, diurética, etc, o álcool, pode tomar, mas tem os limites lá que o médico vai passar para você, tá? Muito cuidado com o álcool porque é uma droga terrível, aliás, a porta de entrada para todas as outras drogas e mata seis vezes mais que todas as outras drogas juntas o álcool, não só os crimes, mas também os acidentes e todos os problemas e ela é a porta de entrada principal, né? Então nós temos tratamento médico, psicoterapia, psicologia positiva também, interessante, atividade física, o sol também, alguns dizem que é importante, a vitamina B, a claridade para produzir mais melatonina, que é aquele neurotransmissor que ajuda a gente a regular o ciclo do sono, né? É uma doença inflamatória, já falamos aqui, terapias complementares também tem benefícios, né? Como meditação, a homeopatia também, que na doutrina espírita a gente estuda com mais cuidado, né? Agora lembrar que a terapia espírita é complementar, ela não substitui o tratamento médico, tá? A gente vai cuidar do corpo com o médico e cuidar do espírito com a doutrina espírita. Então quais são o tratamento da doutrina espírita? O amor, então aquele mandamento maior de amar a Deus, amar o próximo, como a si mesmo, então também o auto-amor, o conhecimento que vai nos fortalecer a fé, que vai nos ajudar a ter forças para enfrentar todas as dificuldades, né? O conhecimento que nos liberta desse medo que nos aprisiona, o autoconhecimento que é tão importante para a gente descobrir o que aquela doença está nos ensinando, a trazer a aceitação em vez da negação, o Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. E os outros 50% vêm com o tempo devagarinho. Às vezes a pessoa está infeliz, não é porque cada doença, é porque ela não aceita aquela doença, ela fica revoltada, ela vive em conflito. Se a gente dissesse, não, poxa, é a minha expiação, pai? Então, olha, estou buscando tudo, fiz de tudo aqui, não consegui melhorar mais, então vamos aceitar. Às vezes não, às vezes na boa parte a gente consegue saber, mas alguns tipos de enfermidade é uma expiação que a gente vai trazer, mas é importante a aceitação, inclusive das pessoas, não é também? Humildade, para a gente não ser vítima do perfeccionismo, não é? Que gera, inclusive, a hipocrisia, a frustração, etc. A gente tem uma palestra só sobre o orgulho e suas máscaras lá no seminário sobre autoconhecimento. A reforma íntima, que em grego é metanoia, não é? Jesus falava arrepende-vos, arrepende-vos em grego é metanoia, é como está escrito lá em grego. Então ele vai estar falando de arrepende-vos, que o reino do céu está próximo, ele está dizendo faça uma reforma íntima, muda os pensamentos, porque o reino de Deus está próximo, não é? Tem uma sugestão de pequenos grupos participativos do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Tem vários nomes em vários estados do Brasil, em várias federativas, não é? Mas é, é uma força, uma evangelioterapia, uma terapia do Evangelho e a gente participando em pequenos grupos onde a gente pode falar, que não é só para escutar, onde vocês podem fazer perguntas aqui hoje, tá, pessoal? Não vai poder falar através daqui, que é muita gente, mas pode fazer perguntas, pode começar a fórmula aí. E os terapeutas dizem que a doença sai pela boca. É impressionante isso, e é verdade. por isso que a psicoterapia é tão eficaz, porque na hora que você faz, por isso que você ligar para o CVD 188, gratuito em todo o Brasil, você, só você de falar das duas, da sua situação, você faz uma espécie de catarse, alivia aquela pressão psíquica e você melhora. Olha que coisa interessante, então veja a importância de buscar ajuda, não é de buscar um profissional, tá bom? A fluidoterapia, que é os passes, a impulsão de mãos, como fazer Jesus, a água magnetizada, que a gente chama de água fluidificada, o magnetismo também, tem uma escola dentro do movimento espírita mais ligada ao magnetismo, a desobsessão, ou seja, a reunião mediúnica, que é privativa, a gente não participa dela, para os médios incorporarem aqueles espíritos que podem estar prejudicando a gente, e eles são ali esclarecidos, são evangelizados, e eles muitos, não é, nos perdoam ali, vão seguir o seu caminho, ou pelo menos vão lá reencontrar a sua família, e a gente tem uma melhora sensível, eu melhorei muito depois, eu fiz um tratamento espiritual desse, lá na Federação Espírita do Estado de Ceará, chama ATE, quando eu deixo a perda aqui, eu corro lá na minha casa espírita, que é a Comunhão Espírita de Brasília, aqui hoje, para fazer, e aqui na FEDEF também tem, lá chama, apoio à melhoria espiritual, AME, parece o AME aí da AME, praticar a caridade, nós já vimos aqui alguma coisa, tem uma palestra só sobre esse assunto, o perdão, o auto perdão, para se libertar da culpa, o culto do Evangelho no lar, olha, uma proposta interessante, a gente ter ali um momento de leitura, e eles recomendam que seja em voz alta, em dia e hora determinada, porque os espíritos bons, também tem ocupação, não é, pessoal? Eles têm o que fazer, a família deles tem muita coisa, muita gente para eles ajudarem, então o que é que eles fazem? A gente pede, olha, dia tal, toda quinta-feira, nove horas da noite, não é, é o dia do nosso Evangelho, então naquele dia, naquele horário, vão vir espíritos nobres, para nos ajudar na nossa casa, atendendo a nós, e também todas as companhias espirituais, que podem estar conosco, às vezes tem um familiar nosso, que desencarnou, doentinho, e ainda não conseguiu se harmonizar, às vezes nem tem consciência, que desencarnou, e na hora que a gente está ali, falando do Evangelho de Jesus, com esclarecimento da doutrina espírita, é um indicado, o Evangelho dos Espíritos Espiritistas, aqui a gente lê também um pouquinho do livro dos Espíritos, Se a sua família não é espírita, pode ser um trechozinho dos Evangelhos tradicionais, que tem lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João é um pouquinho mais difícil, mas também pode ser João, e ali eles se melhoram, e aí conseguem ser auxiliados, por aqueles Espíritos nobres, que vão estar lá na nossa casa, nos proteger, então, uma campanha permanente da Federação Istro-Brasileira, leituras edificantes, palestras, seminários, vídeos, áudios no carro, eu caminhar, escutando, eu levo o fone de ouvido, vou escutando palestras, espírito, me divirto, aprendo muita coisa, ocupar semente vazia de oficina normal, então, nem que seja lavar louça, nem que fazer alguma coisa, tem que se ocupar, cirurgia espiritual, tem aqueles médios de efeitos físicos, Kardec chamava de médios curadores, mas a gente sabe que nem sempre eles vão curar, porque depende muito do merecimento da pessoa, se a pessoa estiver precisando, ainda passar para aquele, que a doença é um tratamento, o Emmanuel diz, no livro Consolador, e também no livro Pensamento e Vida, que a doença é como se fosse uma estação de tratamento para a gente, porque o pai está interessado em curar o nosso espírito, não é curar o nosso corpo, que a gente vai dar que é por pai do argalo, ele quer curar o nosso espírito, e a doença vem em nosso benefício também, claro que a gente vai fazer tudo para buscar a saúde melhor que a gente puder. Se tiver uma recidiva, se acontecer de novo, fez o tratamento, melhorou, caiu de novo, repete os tratamentos, não é? Aconteceu comigo lá na, quando eu vim morar em Brasília, fiz lá o tratamento, eu falei, eu melhorei bastante, eu passei quatro anos, inclusive, sem tomar medicação, super feliz e tal, e aí, quando vim aqui morar em Brasília, que a gente gosta muito de Brasília, não é? E aí, eu comecei a ficar romântico de novo, mas, meu Deus, esse negócio de tratamento espiritual não funciona ou não, eu tinha ficado bom, como é que eu estou ficando romântico de novo? E aí, o Espírito Samuel, pela inspiração, eu não vejo, nem escuto, ele disse assim, meu filho, é porque naquela época, lá em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que você predicou, mas não foram todos, não, porque se fossem todos, você não dava conta. E agora que a gente viu que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente disse assim, manda vir mais uma parte da turma agora para ser atendido. E aí, qual o problema? Busca o tratamento médico, busca o tratamento espiritual, aí eu busquei uma psiquiatra, não é? E aí, foi também para a casa espírita, pronto. E aí, eles, sem saber, eles são nossos auxiliares, esses espíritos que querem nos prejudicar, porque eles são, como fosse, personal trainers para a gente desenvolver os músculos do perdão, da paciência, da resignação, do amor, do perdão, para nos levar às casas espíritas, para os templos, às casas, igrejas, eles, sem saber, Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. E eles acabam sendo também auxiliados quando a gente vai buscar ajuda, não é? Desenvolver a fé no futuro e a resignação, o conhecimento nos ajuda muito, não é? Tem gente que pede para trocar a doença por trabalho no bem, e tem histórias muito interessantes a esse respeito, um peça para trocar a sua doença para o trabalho no bem, não é? A encarnação, se você tem muitos obsessores, ter filhos é uma verdadeira desobsessão, a melhor que eu conheço, é o esquecimento do passado, que vem com a reencarnação. Então, ano passado, o pessoal tinha 10, 15, 20, 28 filhos, não tinha depressão, não tinha obsessão, não tinha nada. Hoje, o pessoal não quer ter filho, com o máximo um, ou restaurando dois, não é? Aí está todo mundo lá tomando pássaro, esses filhos, podemos já ter resolvido, então, ter mais filhos, que maravilha também, interessante essa proposta, porque ali, realmente, a gente vai amar os inimigos, alguns foram nossos inimigos no passado, e graças a Deus, esquecem de tudo, a gente também esquece de tudo, e a gente ama com amor incondicional aqueles nossos filhinhos, que maravilha que é a reencarnação, cultivar amigos, não se isolar, e multiplicar os nossos talentos, descobrir quais são os nossos talentos, para fazer brilhar a nossa luz, não é? Então, só para a gente já concluir, com a melhor maneira de afastar os maus espíritos, uma vez, o que é que os espíritos dizem em Kardec, no capítulo 23, que é um capítulo só sobre a obsessão dos médicos, um capítulo só sobre a obsessão espiritual, eles vão dizer, no item 252, ressalta o que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, seja, nossos defeitos, o orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, etc., dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos pela prática do bem, então, a gente afasta os maus, trabalhando as nossas imperfeições, não impedir essas tomadas, por isso a importância da reforma íntima, e também atraindo os bons espíritos, eles afastam os espíritos maus, olha que maravilha, você é, e trabalha toda ocupação útil, você está aí, está bem assistindo palestra, estudando doutrina espírita, também nos livros, então vejam que a gente vai estar fazendo, vai estar, isso também é prática do bem conosco, não é? E lembrar então que tudo passa, isso também passará, meus amigos, e não está escrito, vós sois Deus, Jesus pergunta isso, lá em João, está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, todos nós somos filhos do Pai, ele acrescenta que poderes fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, olha a importância das obras ali, boas obras também, ele nos deu essa lembrança. Bom pessoal, tenho só um poema de encerramento, mas a gente vai deixar para após as perguntas de vocês, tá bom? A gente volta aí com o nosso querido Eurípedes, agradece aí o Igor por todo o apoio, o amparo, coloca o Eurípedes maiorzinho e esse ficou bom. Tô parecendo que eu sou um gigantão, minha cabeça é muito grande, se arença, a cabeça não ajuda. Tietchan, muito obrigado, Nazareno, mais uma vez, pelas colocações, né? A gente entende essa questão da depressão como, de fato, uma doença das emoções, né, Nazareno? E que tem causado muito sofrimento, muitos transtornos entre os familiares, entre amigos, né? Antes do Igor começar a nos colocar as perguntas aí, a característica mais marcante dos estados depressivos são sentimentos de tristeza ou vazio, né? Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, né? Resultando em uma insatisfação de viver, de fato, a essa questão toda, né? A depressão é uma doença real, sentida pela pessoa. Muitas vezes, pior do que uma doença física, né? Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos, evidências. Não tem como a gente saber, né? E, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, tá querendo chamar atenção, tá falando que vai tirar a vida, que quer chamar a atenção. Pois tá precisando de atenção. Quem fala isso? Normalmente, a pessoa que tira a sua vida, ela avisou antes. Então, tá precisando de uma atenção. Claro que a gente tem a educação dos filhos, tem todo um segredo que a gente deve buscar se orientar também, aprender sobre a educação dos filhos, que é muito importante. Muito bem colocado. Embora hoje mudou-se muito o pensamento em relação a essa questão da depressão, né? Muito pela forma como vem de ser tratando isso ultimamente, né? Tanto a depressão, o suicídio, nessa questão de enfatizar mais, falar mais, né? Buscar conhecer melhor a respeito do assunto, né? Porque antigamente era muito prático falar, vai varrer a casa que logo se passa, vai arrumar um serviço, vai fazer qualquer coisa que isso logo passe. E não entende esse vazio. É, ajuda a gente se ocupar. Ajuda, é importante. Mas às vezes a pessoa não consegue, não tem energia, o corpo dela não funciona como uma pessoa normal. Fica diferente, é impressionante. E a mente perde completamente a vontade de viver, a alegria de viver, não é? Quando tiver as perguntas, Euripto, você me diz só mais ou menos quantas tem, só para eu dimensionar o tempo das respostas, tá? Você fala assim, tem cinco, tem dez, aí eu vou fazer a maior ou menor resposta. O pessoal está tímido ainda aí? Como é que está a situação? Façam perguntas, aí aproveita. Se não, você aproveita para fazer para o Alberto Almeida amanhã, para a Marta Antunes. Quem é mais que vai estar? Então, o Alberto, a Marta, quem é mais? Então, amanhã, às nove e meia da manhã, nós teremos o Alberto Almeida, às dezenove horas, a Marta Antunes, aí sua conterrânea e Brasília. Aí nós vamos ter ainda, no dia 26, pela manhã, nove e meia, o Valdemar Duarte, ele é de Belo Horizonte, faz parte da União Mineira aqui em Minas Gerais, e o Sérgio Tizen, que é médico. É médico, isso. Ele estava agendado domingo passado, mas houve um problema de conexão com ele, e aí ele acabou não podendo participar e reagendou para o dia 26, às dezenove horas. Que bom que ele vai estar aqui com vocês também. Olha, quanta gente boa, dá para melhorar bastante nesse assunto aí, né? Com certeza. E as casas aqui também, a gente tem feito esse trabalho junto com as casas, os próprios colaboradores, facilitadores de estudo aqui da cidade mesmo, tem levado a mensagem através das casas aqui, nós temos algumas casas que já têm o trabalho presencial, dentro das normas da vigilância sanitária, dentro da quantidade de público que pode participar pelo espaço de cada casa, e as casas que estão fazendo as lives ainda, o trabalho online, gravando e disponibilizando nas redes sociais, igual lá no Jesus Nazaré, isso acontece, na Casa Maria de Nazaré, está acontecendo, na fraternidade, então ambas as casas estão fazendo esse trabalho. Eu, como ainda presidente da AME, Aliança Municipal Espírito, também tenho levado esse trabalho. Amanhã, por exemplo, às 18 horas, estarei numa live ao vivo na fraternidade, logo terminando a live, vou para o trabalho junto com a Marta Antunes, às 19 horas. Então, basicamente, estamos conectados o dia todo, né, Nazaré, levando esse trabalho. Bom, Nazaré, aprofundando nessa questão da depressão, que tem sido uma das questões que mais se leva ao suicídio, que a pessoa já perde esse desgosto da vida, está nesse baixo alto astral, vamos colocar assim, nesse sentido, e acaba dando sinais evidentes de que vai cometer esse ato contra si mesmo. Então, como uma pessoa, como podemos perceber essa pessoa nesse desgosto da vida nessa situação? Aquela pessoa que não dá sinais evidentes, igual nós falamos aqui, não demonstra e nem fala nada, mas é uma pessoa fechada no seu mundinho. Como auxiliar essa pessoa? É a pergunta que nos chega aqui. É interessante, inclusive, crianças têm depressão e às vezes os pais nem sabem, sobretudo quando é o transtorno bipolar, porque tem hora que a criança está tristinha, mas tem horas que ela está lá super alegre, super feliz, brincando, cheio de energia, e aí, sabe, não tem depressão, não é? Mas vejam, eu quando criança, com 10 anos de idade, sentia problemas de depressão desde criancinha, e isso aqui era a transtorno bipolar, e várias, várias vezes eu subia na casa, no muro, tinha um muro na minha casa, e eu subia e ficava planejando pular de cabeça no terreno vizinho. E só não pulei mesmo, porque um dia, e o meu primo, vindo que é alguma coisa errada ia acontecer, ele chega por acaso, aquelas coincidências da vida mais cedo do colégio, e grita, Nazareno! E eu recobro a lucidez, ele me salva. Então, veja, e era um problema de obsessão espiritual muito grande, uma jovem que eu magoei muito na vida passada, ela queria que eu tirasse minha vida para sofrer tanto quanto ela sofreu, lamentavelmente, no mundo espiritual. Felizmente, a gente já fez as pazes e acertamos. Então, vejam, a importância da gente ficar atento. No Ministério da Saúde, no site, vocês vão encontrar, tem um livretinho, um desenho, que você pode baixar o PDF dele, que tem uma relação de dicas para identificar quando uma pessoa está pensando, está cogitando de tirar a sua vida, para a gente aprender a estar atento a essas questões. Eu acho que o tempo que não permite, mas se você só tiver essa pergunta, eu coloco aqui. Tem na palestra que a gente montou sobre suicídio, prevenção, suicídio de crianças e adolescentes, como prevenir. Tem também lá e tem na outra de prevenção e esperança também. São muito parecidas as palestras. Então, assim, você ficar atento para esses sinais e tem pessoas que não demonstram, não falam. Eu nunca falei. Inclusive, mexia na arma de meu pai. Meu pai era auditor da Receita Federal e tinha um porte de arma. Ele não andava com a arma, mas ele deixava a arma em casa, num lugar bem escondido. Era um esconderijo bem feito dele. Só que criança mexe em tudo. Várias vezes eu peguei nessa arma, arma carregada. E eu podia ter feito uma bobagem. Imagine pegar ali num dia muito tristinho e querer tirar a minha vida, porque aí é um método muito eficaz, lamentavelmente. Então, por isso, no livro Conduta Espírita, nós temos também André Luiz dizendo que... Tem mais perguntas, Euripides? Vai falando, senão eu não vou falando. Tem mais perguntas? Tem mais uma, mas na relação com o que você está falando. no livro lá do Conduta Espírita, o André Luiz vai dizer, desculpa, o André Luiz vai dizer que esquivar-se do uso das armas homicidas, que a proteção nossa é a consciência tranquila e mais um item. Então, evitar essas questões de arma de fogo. Também no livro O Evangelho de Chico Xavier, do médium José Carlos Barcelli, ele também vai trazer a informação que o Chico confessou a ele presencialmente, que a gente não sabe ter aquela hora que a gente não tem como controlar. Então, assim, na hora da... Eu não sei como é que chama agora do imprevisto. E ele fala que muitas pessoas tiraram sua vida por causa da facilidade por encontrar uma arma de fogo em casa ou por encontrar agentes corrosivos, veneno. Então, aí, também não recomendando a gente portar, ter armas em casa e muito menos estar andando com armas na rua, não é? Então, realmente, a gente ter esse cuidado que a doutrina espírita também nos esclare. Jesus não andava armado. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso exemplo no que a gente deve seguir. Muito bem. Nazareno, uma pergunta que nos foi enviada aqui, perguntando sobre a questão da visão espírita para esse transtorno afetivo do humor, a questão da depressão, que, de fato, ela causa esses sintomas psíquicos relacionados a essa tristeza, esse negativismo, essa desesperança, esse desânimo, essa autodesvalorização, e, conforme você colocou, nessa abordagem da culpa, né? Muitas das situações, a pessoa nem encontra uma questão óbvia de uma culpa no momento atual, e não entende essa culpa como relacionada a um álbum espiritual. Então, como a doutrina espírita, a pessoa pergunta, pode encontrar esse transtorno nessas questões? Sobre, às vezes, investigar o passado, a gente sabe que o esquecimento é uma bênção que o Senhor permite para nos proteger, para que a gente siga o nosso caminho com muito mais tranquilidade, imagina a gente ficar com aqueles remorsos, paralisantes, aqueles arrependimentos mórbidos, isso, aliás, nos faz muito mal. Naquela série de livros sobre obsessão espiritual, o Espírito Manuel Flamengo de Miranda, pelo Divaldo Franco, fala que um dos plugues mentais mais excelentes para permitir a obsessão espiritual é o sentimento de culpa. Então, é importante a gente deixar o passado para trás, né? Jesus quer saber da gente, é para frente mesmo agora, né? Então, deixa o passado para trás, ele até fala que o trabalhador que lança a mão da charrua, ou seja, que pega no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Então, tem que deixar o passado para trás e começar uma nova vida. Eventualmente, excepcionalmente, diz o livro dos Espíritos e também o livro dos mestres, a gente pode ter uma revelação do nosso passado. Eu tive a revelação, acabei descobrindo o que que era, o que estava por trás, mas a rigor, saber o passado não é terapêutico, não. O que é terapêutico é a gente fazer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo. Então, é importante a gente lembrar disso. E, ao mesmo tempo, saber que o transtorno bipolar, a gente, não há, eu não encontrei na literatura espírita, não há explicação por que que tem o transtorno bipolar. Já tem, por exemplo, esquizofrenia, o Chico já falou, queria ver também a questão do homicídio, do homicídio conseguido da pessoa tirar a sua vida e aí pode ter esse tipo de problema, não é? Acho que é a esquizofrenia. Mas a esquizofrenia tem outras causas também, além da própria pessoa ter tirado a sua vida, independente de ter cometido o homicídio, não é? Então, vejam que a gente precisa estar atento, não é? Conhecer essa enfermidade, pesquisar, se informar, conversar direitinho e, sobretudo, saber acolher e saber auxiliar o nosso ente querido. Porque também não é por acaso que ele veio para a nossa família. Às vezes, a gente tem até alguma responsabilidade com aquele ente querido. É importante também lembrar de tudo isso e auxiliar. Nosso dever sempre é auxiliar, fazer a nossa parte. Muito bem. Tem a questão também, Nassar, em que a pessoa deprimida perde esse interesse pelos seus passatempos prediletos, vamos dizer assim, aos seus hobbies, aos seus gostos, as questões. Ela, de fato, vai entrando nesse vazio, nessa sensação de fragilidade, vai perdendo energia física e vai entrando nessa vibração e acaba, conforme você mesmo colocou na palestra, dando sintonia a esses irmãozinhos que querem prejudicá-la ou simplesmente querem, de fato, aproveitar de uma situação. Então, como que a pessoa pode se fortalecer nisso? sobre a obsessão espiritual, seria bom a gente ter mais tempo para estudar o tema, não é? Mas é importante lembrar da questão dos pensamentos, lembrar que Jesus falou, vigiai, vigiai é o que? Os pensamentos, os sentimentos, as palavras, vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação e não cair em obsessão também a gente pode colocar assim, não é? Além da tentação, existe tentação propriamente, está lá no livro dos Espíritos, o Kardec perguntou sobre a tentação, é outra coisa, outro assunto, mas é importante a gente lembrar disso, da sintonia, então é importante o quê? Cultivar o nosso pensamento com um alimento adequado. O que é que a gente está colocando para a nossa cabeça, para a nossa mente? É só tragédia, só notícia ruim, é só malicência, só dificuldade, é só falta de esperança, a gente vai ficar pior. Agora, se ao contrário, a gente busca na doutrina espírita, que é extremamente consoladora, além de esclarecer tanta coisa, nos traz consolo, nos traz força para mostrar que aqui realmente é para isso, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, então faz parte da vida passar por esses problemas, eu não digo mais que tenham problemas, nem crises, nem dificuldades, não, eu digo que tenham desafios evolutivos, que é mais chique, não é? É mais otimista, então eu digo assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa, nessa encarnação, a gente coloca as pessoas mesmo, porque está lá no livro dos espíritos também, que os espíritos atrasados, não é evangelho segundo o espírito, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, são personal trailers, inclusive os encarnados também, não é? Então a gente ter paciência, levar a vida com mais bom humor, cultivar a leitura nobre, as pessoas hoje quase não leem, então quanta literatura maravilhosa a gente tem na doutrina espírita, aproveitar para você ler, reler e estudar as obras de Kardec, as obras de Chico e também tanta coisa maravilhosa, tantos outros autores, não é? Mas a gente focar, aproveitar esse tempo e você vai ver como muda a nossa vibração. Às vezes eu estou meio romântico, quando eu começo a fazer uma palestra, a presença dos bons espíritos assim, é notável, porque a gente muda da água para o vinho. Assistir uma palestra também, não estou muito bonzinho, pega ali um palestrante que eu gosto, um tema que tem interesse, como a gente melhora, como a vibração muda ao nosso redor. Muito bem. Vou pedir o Igor aí que tem perguntas para enviar para nós. Se tiver mais perguntas. A Valéria fugiu. Tive depressão há oito anos atrás, mas até hoje tenho que ficar em estado de alerta, não permitindo as famosas recaídas. Até hoje tomo medicação ansiolítica mínima, dosagem até hoje. Tive que entender em estender, não entender mesmo, entender em duas, em duras penas, sem duras penas que devo cuidar disso o resto da vida, principalmente nos momentos de dificuldades emocionais. E aí, Nazareno, de fato, é algo que a gente tem que estar sempre nos cuidando, né? Todos nós somos suscetíveis a passar por um episódio depressivo, né? E às vezes a gente traz essa enfermidade como de origem desde a infânciazinha, por isso que há crianças com esse problema, e por isso a importância da vigilância, da oração, não é? Agora, lembrando desse detalhe, cuidado com esses remedinhos ansiolíticos, os calmantes, porque eles baixam o nosso nível de humor, então é verificar realmente se você está usando a medicação adequada para manter. O ansiolítico vai ser para os casos de ansiedade, então, no momento que a gente estiver muito ansioso, que a gente não souber lidar ainda com esse sentimento que é difícil, é uma emoção difícil da gente lidar com ela, é natural sentir a ansiedade, ficar um pouquinho ansioso, mas quando ela está excessiva, aí vira uma ansiedade tóxica, não é? A gente deve sim buscar a ajuda também da medicação, não é? Mas um grande alento para nós é o conhecimento que liberta, como Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a doutrina espírita resgata o evangelho de Jesus com muita beleza, e nos traz muitas outras verdades importantes para entendermos melhor o sentido da vida, para termos mais alegria de viver. Muito bem, Nazareno. Para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da depressão, se coloca que há três estados, que há a questão leve, moderada e grave. Como perceber, então, esses estados nas pessoas e conseguir o familiar, o amigo, qualquer pessoa da família ou que percebe essa pessoa em poder auxiliá-la a ir ganhando, vamos dizer assim, força para sair dessa situação? É importante, é a ajuda de um profissional, o problema é que a gente tem uma resistência muito grande, não é? Por isso que eu sempre faço questão de colocar aquele livro Chico Xavier em Goiânia, porque é uma passagem pouco conhecida, o Emmanuel elogiando a psiquiatria, elogiando a psicoterapia, então, pessoal, é que nem você, você tem diabetes, não tem que usar a medicação, claro que tem que fazer a atividade física, a dieta, mas não tem que usar a medicação, tem que tomar insulina, se você tem pressão alta, não tem que controlar com um anti-hipertensivo, se a gente tem uma enfermidade que tem tratamento e exige tratamento, vamos buscar nos tratar, o Emmanuel diz que a gente tem que cuidar do corpo como se fosse melhor para sempre, e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã, então é importante você estar bem, estar com a cabecinha no lugar, porque a nossa mente em desalim, ela não nos favorece a saúde, não é? Os estados da Preciso provocam enfermidades, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel também nos alerta para essa questão, então a gente deve buscar combater esses estados, claro que verificar, não é? O que que é? Você teve uma perda de um filho querido, uma mãe, sofre muito com a saudade do filhinho, não é? Então assim, e aí precisa buscar todos os recursos para combater aquilo, mas claro que ela vai ficar com saudade, vai ficar sempre com aquela saudadezinha, não é? Mas não cultuar um templo de dor na sua casa, guardar as coisinhas dele para você não ficar olhando o tempo todo, para não ficar lembrando as fotos, guarda, deixa guardadinho lá no armário, não é? E ao mesmo tempo, ocupar-se no bem, o Chico sempre orientava as mãezinhas a ajudar outras crianças, outras pessoas, e quantos trabalhos nobres surgiram desse trabalho, dessa orientação do Chico, não é? Muito bem, a questão de rever hábitos, rever pensamentos, rever atitudes, é o que você coloca naquela palestra do autodescobrimento, do autoconhecimento que Santo Agostinho nos pede, aquela autoreflexão, começar a nos analisar, a partir disso, nós já começamos a ter novos hábitos, novas atitudes, novos pensamentos, começar a repensar conceitos, muitas das situações, como se coloca, a situação que leva ao desgosto da vida, parte de escolhas nossas, parte de situações nossas mesmas, não é? E lembrar também, não é, Brito, que a gente não consegue virar um anjo em nenhum salto, não é? A gente vai evoluir, mas a evolução é lenta, é gradual, não é? Então a gente vai fazer reforma íntima, a gente não deve fazer tortura íntima, não é? A gente tem que fazer uma reforma, mas devagarzinho, a gente não vai também conseguir uma grande mudança nossa numa encarnação. Claro que não é para se acomodar, mas também o excesso de cobrança, de perfeccionismo, etc., gera sofrimento para a gente, muito desgaste, não é? disso também. Só lembrar que tem um poema, quando houver tempo, aí você fala um poemazinho para encerrar, um poema bem bonito. Então, ótimo, nós já basicamente nos encerramos por aqui, agradecendo imensamente a você, o carinho de sempre, por esses momentos conosco aqui, quem sabe ano que vem, dentro dessa possibilidade de essa pandemia já ter chegado ao seu finalmente, a gente pode estar aqui fazendo eventos presenciais, podendo estar aqui abraçando a todos. Pois é, era para ser presencial nesses dias agora, a gente tinha marcado presencial, não é? Muito bem, meu amigo, que maravilha, vamos sim, vai ser com muita alegria, gosto muito de Minas, pessoal muito querido. É isso aí, nós agradecemos mais uma vez, carinho de sempre, encerra aí com o seu poema, que é como a nossa oração final também. Ah, tá. Eu também, a prece, você falou? Não, foi, não fica como esse momento. Fica como, fica, fica como, é uma verdadeira prece, não é meu não, é da, do poeta espírita, de sergipano, um poeta chamado José Soares Cardoso, tá? Um poema muito bonito, quando a gente estiver tristinho, quando a gente estiver pensando assim, onde está Deus, não é? Vendo a questão da romântica, que é romântico, assim, a gente, pode lembrar desse poeta maravilhoso, já no mundo espiritual, num livro que tem o mesmo título, Onde Está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. a natureza, a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulso, sou o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olhei os profissionais de saúde como um todo, não é? Salvando, prescindo Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio como Allan Kardec procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade e escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte e nos outros homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós nos ensina Jesus de Nazaré. Então meus amigos quando lembremos aí do poeta José Soares Cardoso e confiemos em Deus façamos a nossa parte ele há de nos fortalecer. Jamais os deixarei órfãos disso no Jesus. Chico, eu adorava essa frase de Jesus. Muito obrigado meu querido. Então meus amigos uma boa noite a todos. Amanhã às nove e meia da manhã e neste mesmo canal. Nove e meia. Como é que é? Nove e meia. Não percam nosso querido Alberto Almeida. Acho até que eu tenho aqui uma divulgaçãozinha. Acho que está faltando só o Sérgio Thyssen. deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Opa, não tem que deixa eu colocar. Se quiser eu tenho aqui para facilitar a visualização do pessoal. Cadê que downloads? Quando a gente está apressado, né? Com outras coisas. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Derramper esse aqui e colocar esse outro. Chegar a tela. Pronto. Tem a divulgaçãozinha para... Pode deixar o... O Eurípides para ele falar, né? Então hoje foi conosco. Depois a gente vai ter aí o Alberto Almeida. Não é, pessoal? Lá do Pará. Um palestrante muito querido. Muito competente. Vocês vão gostar muito da abordagem do Alberto, tá? A Marta Antunes Moura, que é diretora da Federação Espírita Brasileira. Acho que é uma das vice-presidentes também atual. O Valdemar Duarte, cheio aí de Belo Horizonte, da União Espírita Mineira. Também aí no dia... Já vai ser já no dia 26, às nove e meia da manhã, tá? Então amanhã nós temos duas palestras. Alberto Almeida, às nove e meia da manhã. e à noite, às dezenove horas, a nossa querida Marta Antunes também. E aí depois do Valdemar, no outro fim de semana, tem o nosso querido Sérgio Thyssen, lá do Rio de Janeiro também, que é médico. Olha que maravilha também. Vai trazer sua contribuição aí sobre esse tema, a valorização da vida. Isso mesmo. E até o Sérgio estava escalado domingo passado, mas acabou não podendo participar. Teve um problema de transmissão, mas reagendamos para domingo, dia 26. Ah, já era para ter acontecido a do Sérgio. Ah, por isso que ele não está no cartazinho ali. Sim. Perfeito. Nós vamos fazer o cartaz e jogar mais para frente. Mais tranquilo. Então, eu queria dar uma alegria mais uma vez, né? Quem sabe ano que vem, presencial aqui, mas se não der, a gente vai continuar com as lives, né? Torcendo, pedindo a Deus para amparar todos nessa caminhada evolutiva. Oi, eu pensei que agradeço. Deus abençoe vocês. Eu preciso dar palestra. Quando eu dou palestra, melhor, eu não fico menos romântico. Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Obrigado, Paulo. Um abraço para o nosso Igor também, todos os amigos da AME e Divinópolis, todas as casas aí que estão colaborando também com o evento. Bom, um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.